É, meu parceiro, sabe aquele papo de que não tá fácil pra ninguém? Tá fácil pra ninguém, mas pro vascaíno, cara... Cara, que maré negra, irmão! Que nuvem negra! É, o negócio não vai embora, mas é difícil ir, né, cara? Como é que a nuvem negra vai embora com essa política... Repito aqui, irmão, política desgraçada, parceiro! Que política desgraçada! Pô, que política nojenta essa política do vasca, irmão! Tem que repetir isso aqui várias vezes porque eu tenho nojo, parceiro, nojo, dessa política do vasca. Ó, amanhã tem vasca que bota fogo, quatro horas da tarde, e ó, promessa de confusão, cara! Agora, ingressos aí sendo vendidos, torcida do Botafogo tendo direito a só uma pequena parte desses ingressos, tá? Botafogo tá bem, Botafogo tá quase classificado pra Série A do ano que vem, torcida deles no último jogo, já tirou onda com o Vasco, né, cantando musiquinha contra o Vasco, prometem aí, irmão, comprar ingressos do lado do Vasco, parceiro! É, os botafoguenses, além dos ingressos destinados à torcida deles, eles querem também comprar ingressos pro lado do Vasco, irmão! Olha a confusão, parceiro! O Vascaíno já tá, ó, daquele jeito, né, parceiro? Pê da vida! Doido pra pegar um, né, irmão? Doido pra pegar um! E aí o cara que vai ao jogo amanhã, o Vascaíno, cara, já vai tá, ó, por aqui com o time, né? E aí já pensou, aparece ainda um botafoguense torcendo pro Botafogo dentro da torcida do Vasco, irmão! Cara, isso é muito desrespeito, parceiro! Ó, se a torcida do Botafogo fizer realmente isso, parceiro, vai dar uma confusão daquelas jamais vistas em São Januário, né? Uma última confusão que eu lembro em São Januário foi aquele Vasco e Flamengo, lá em, não sei se foi 2017 ou 2018, o juiz roubou o Vasco pra variar, né, contra o Flamengo, mais um roubo contra o Vasco, o Flamengo acabou ganhando dentro de São Januário, torcida do Vasco ficou pê da vida, irmão! Jogou tudo pra dentro do gramado, o time do Flamengo não conseguiu nem sair, é uma confusão do caramba! Depois, São Januário acabou aí um tempo, né, parceiro? Com o Vasco não podendo mandar jogos com torcida, espero que amanhã não tenha essa confusão, né? Ó, torcida do Botafogo, vocês estão bem, tenham consciência, coloca a mão na consciência, confusão pra quê? Compro ingressos de vocês, acabou, vai ver na TV, parceiro, sem confusão, não vai infernizar mais ainda a vida do vascaíno, não! E ó, pra quem quer acompanhar aí pela televisão, vai passar no Esporte TV 2, exceto pro Rio de Janeiro, Premiere, todo o Brasil e TV Globo, anota aí, irmão! TV Globo vai passar pro estado do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Acre, Distrito Federal e a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais! Parceiro, torcida do Botafogo não conseguiu ingresso, assiste pela TV, é melhor para não ter aquela confusão desnecessária no campo de jogo! Ó, já sabem, né? Riquelme tomou o terceiro cartão amarelo, Riquelme que vem muito bem naquela lateral esquerda, né? Pô, jogo contra o Guarani, irmão, pô, deu aquela limpada, um toquinho, bola bateu na trave! Que maré, irmão, aquela bolinha do Riquelme ali, merecia ter entrado! E agora aí, parceiro, Riquelme fora, quem entra? MT! MT que eu elogiei pra caramba! De vez em quando entrou alguém e você falou, elogiei, parceiro! Elogiei, irmão! Só que, cara, o cara tava bem, né? No começo do ano ele tava bem, agora ele tá mal! Elogiei quando ele tava bem e agora, ó, mudo de opinião, não tem problema nenhum, irmão! Tá mal, tem o que falar, MT? Chega me dar nojo, o cara acha que virou craque, o Vasco comprou ele, né? Comprou os direitos econômicos dele, junto ao Volta Redonda, aí ele começou a se achar, irmão! Começou a se achar, parceiro! O Vasco mandou ele de volta pro Sub-20, deixou-lhe um tempo lá, uma punição, né? E aí o Diniz trouxe ele de volta, continuou se achando, irmão! Parece que o moleque não tem jeito, tem que dar, ó, uns cascudos nesse moleque, ver se ele abre o olho! Se ele não jogar, é o Zeca, meu Deus, o Zeca eu não aguento mais, irmão! Não aguento mais o Zeca, parceiro! O Zeca vai mal na lateral esquerda, o Zeca vai mal na lateral direita, meu Deus, tira o Zeca do time, Diniz! Pelo amor de Deus, tira o Zeca do time! Parceiro, vocês sabem que o Vasco, sem grana, né? Clube sem grana, toda hora penhora, dívida aqui, dívida acolá, não paga salário, confusão! Vocês acreditam que a Nivea, sabe aquela marca de desodorante, Nivea? Ofereceu 200 mil pro Vasco pra fazer uma campanha promocional, uma ação promocional nesse jogo contra o Botafogo, irmão! Ia pagar 200 mil pro Vasco, 200 mil pro Botafogo, e aí o Vasco jogava um tempo de camisa branca, outro tempo de camisa preta, e aí o departamento de futebol do Vasco, parceiro, não aceitou, irmão, não quis! Agora vai entender por quê, cara! Por que que o departamento de futebol do Vasco não quis jogar um tempo de camisa branca e um tempo de camisa preta, desperdiçando 200 mil reais? Eu vou te contar, cara! O que que passa na cabeça desses malucos, irmão? Essa galera tem minhoca na cabeça, cara! Essa galera tem minhoca na cabeça, irmão! O povo te contar, tá faltando, cara! Tá faltando paciência, cara! Pra lidar com o Vasco, é toda hora uma notícia bizarra, né, irmão? Toda hora um negócio bizarro envolvendo o nome do clube, cara! Meu Deus, essa galera que tá lá dentro, que sofrimento, cara! Que coisa bizarra! Cara, e ontem aconteceu um negócio que eu vou te falar, mostra pra gente o tempo todo, né, quem é essa galera que tá dentro do Vasco, né, cara? Quem é essa galera que mexe com a política do Vasco? Ontem o Júlio Brant, que... Pô, 2014, 17, 20... Pô, quanto tempo esse cara tá aí? Três eleições, né? É de três e três... O cara tá quase, quase dez anos tentando ser presidente do Vasco, irmão! Esse cara ontem tava reunido com Edmundo e com Pedrinho, ex-jogadores do Vasco. E aí, à noite, a Sempre Vasco emitiu uma nota, cara, contra a gestão do Jorge Salgado. Cara, foi de uma infelicidade a nota dos caras. Porque... À noite veio aquela triste notícia de que a Marília Mendonça, né, cantora Marília Mendonça, tinha falecido, acidente de avião. É... Coisa horrível, né? Uma menina de 26 anos. Tava o Brasil inteiro naquela comoção, né, cara? E aí vem a nota da Sempre Vasco, cara. E aí eu vou ler pra vocês o que a Sempre Vasco colocou logo no começo da nota, cara. Jorge Salgado comanda e Alexandre Pássaro é o copiloto do que está para se tornar o maior desastre da história do Vasco. Cara, nesse acidente da Marília Mendonça morreu o piloto, morreu o copiloto, né? Foi um desastre, né, de avião. E a Sempre Vasco, sem sensibilidade alguma, emite uma nota dessa com esses dizeres. Inclusive na internet, pessoal, ó, descascou e com razão, cara. Essa é a política do Vasco. Os caras não ligam pra nada, irmão. Tem coração, tem nada ali, irmão. Que bizarro, cara. Eu fico assim até sem palavras pra definir um negócio tão abominável desse, cara. Um negócio tão abominável desse. Eles encerram a nota, né, falando que querem a renúncia do Jorge Salgado e a demissão do Pássaro. Irmão, quer que o Jorge Salgado saia? O Moussa é da Sempre Vasco. Moussa, é só você tirar a ação. E aí cai a eleição do dia 14, passa a valer do dia 7 e o Leven entra. É fácil. Isso aí, nota. E aí a torcida, essa questão de nota é só pra, ó, falar, ó, tamo aqui. Tão enchendo o saco. Vocês tão enchendo o saco e não tem sensibilidade nenhuma com o que tá acontecendo por aí. Até com relação ao Vasco, né, cara? Falta de sensibilidade, coisa horrível, irmão, coisa abominável, cara. É por isso que eu sempre falo aqui. Detesto, cara. Detesto essa política do Vasco, tá? Essa galera sem coração. Ó, eles não tão nem aí pro clube não, parceiro. Quem tá sofrendo é a gente. Ó, irmão, amanhã tem sorteio da camisa oficial do Vasco modelo suporter, tá? Vou fazer dois sorteios amanhã pra você concorrer mole. Olha, é só curtir esse vídeo, comentar, não só esse vídeo, mas curtir e comentar os vídeos da semana, tá? Porque eu vou escolher um vídeo aleatório pra fazer o sorteio e também estar inscrito no canal. Beleza? Tô indo nessa, até amanhã. Valeu. Saudações vascaínas. Tchau.